Não sei se você consegue, mas eu sei instalar os ossos aqui do pulso fazendo isso. Acho que eu até poderia ter a teia orgânica, né? Mas pressionando desse jeito, eu consigo contrair os músculos do braço. Eu diria que o Toby também faz isso, mas se você prestar atenção, vai ver que ele não pressiona na mão. Ele só curva os dedos e nem faz força. Mas, o que você me diz? Será que você também consegue fazer isso?